Avancemos agora sim para o Grupo C. Vamos ver os resultados. Ora, aí estão. A Académica do Mindelo empatou a 1 com o Botafogo. Na outra partida, o mindelense foi à Ilha do Maio vencer por 1-0. A Académica do Mindelo e Botafogo avançam para as meias finais. As duas equipas defrontaram-se no estádio Adério do Sena. A equipa da casa precisava de apenas um empate e esteve a ganhar durante muito tempo. O Botafogo empatou no último suspiro, golo que garantiu o apuramento aos foguenses. Jogo decisivo para as contas da Académica do Mindelo que precisava de apenas um empate para chegar às meias finais do Campeonato Nacional de Futebol contra o Botafogo também com aspirações de continuar na prova. Casa bem composta no Adério do Sena para o início de um jogo intenso e de muita disputa entre as duas equipas, com a Académica do Mindelo a entrar forte no jogo e a dar os primeiros sinais de perigo numa excelente jogada pela direita, Dani assiste Chukin, que desperdiçou uma soberana oportunidade logo aos quatro minutos do jogo. Os donos da casa criaram algumas situações por duas vezes. Di Maldini tentou criar algum perigo para a baliza guarda de Jorge. Primeiro neste lance com o remato a sair fraco e em seguida aproveitando os espaços cedidos, o Camisola 21 consegue rematar, mas a bola saiu por cima. Com uma postura mais ofensiva nos minutos finais da primeira parte, a Académica do Mindelo conseguiu ganhar um livro e na cobrança de Mica a bola bateu na barreira e na sequência Di Maldini foi mais rápido que Jorge e cabeceou para o fundo das redes, abrindo o placar aos 44 minutos do jogo. Lança bastante contestado pela equipa do Botafogo, que considerou que houve falta do atacante dos estudantes, mas o árbitro Albertino Alves foi incisivo na sua decisão ao confirmar o golo da Mica. Na segunda parte, a Académica do Mindelo continua a pressionar mais nos minutos iniciais, tanto que quase conseguiram um segundo neste remato de Lela, que saiu mesmo ao lado aos 63 minutos. Já o Botafogo tentou a resposta após uma cobrança de canto de Jardel. Vitor fica com a bola, mas o remato sai muito em cima. Grande oportunidade da equipa do Fogo aos 72 minutos do jogo. Conhecendo o resultado entre o Sporting da Praia e o Rosariense, a equipa do Fogo não baixou os braços e numa manobra arriscada, Danilo Diniz colocou em campo quatro atacantes e aos 90 mais sete minutos numa jogada rápida de contra-ataque, K. Assista-se, que sozinho no lado esquerdo empatou a partida e carimbou o passaporte dos campeões do Fogo para as meias finais da prova rainha do futebol nacional. E no sorteiro das meias finais realizado na manhã desta segunda-feira, editou o encontro entre a Académica do Mindelo e o Rosariense de Santo Antão. Vamos ainda ter-nos neste jogo. O treinador da Académica do Mindelo destacou o facto de a Académica ter garantido o objetivo da qualificação e em primeiro lugar. O nosso principal objetivo era ganhar o jogo, mas também tínhamos o objetivo de passar de grupo. E o empate acabou por servir, acabou por dar para nós dado, para eles deu por causa dos adversários que perderam, mas foi um jogo estranho, um jogo estranho da minha equipa, na primeira parte mais controlada, na segunda parte, provavelmente ao saberem os resultados dos jogos de adversários diretos com eles para o segundo lugar, que estava acontecendo ao intervalo, que eram já bastante dilatados, antes eles reagiram, nós não jogámos sozinhos, é o que eu costumo dizer, vieram para cima, conseguiram um gol, mas um gol que eu costumo dizer, que não podemos sofrer, mas pronto, depois vamos falar com os jogadores e ver como é que resolvemos esta situação, até porque eu tenho impressão que o Peduca no lance hesita, quando devia ter saído, mas pronto. O que interessa é passar ao grupo e agora meias-finais, sorteio, quem calhar é sempre bem-vindo. Primeiramente, o nosso objetivo era apurar, não conseguia apurar no primeiro lugar, mas também o nosso objetivo era apurar no primeiro e se não se empatar, se perder, às vezes, com um bocadinho mais garra, mais forte, mas tudo bem, era a notar de esperar desde assim, que as queres bem qualificar, mas não está com o nosso objetivo também. Por banda do Botafogo, o treinador destacou a estratégia da sua equipa, que acabou por funcionar. Danilo Diniz enalteceu também a entrega e o querer dos jogadores. A segunda parte, a primeira parte da Académica, um pouco de espaço de jogo, para a segunda parte, tenta a base, e na segunda parte, 0 a 0, e do que o Bapa sofreu igual no correio de jogo, na fim de jogo. Na segunda parte, de fazer todo o esforço para empatar o jogo, visto que não sabia o resultado do esporte e da equipa de Boa Vista. De fazer de tudo, ainda parabéns a nossa equipa, já é trabalhar para a próxima fase, que é mesmo final, já vai trabalhar com a equipa para lutar até a fim. Esse foi um jogo bastante duro, duro e sacrificante, mas a equipa seria parabéns e agora pensa na próxima fase. Eu sabia que o jogo era difícil, o jogo passava por ali, o campo da Medellíncia, eu sabia que o jogo era um grande adversário, o Caporegachanaro, um grande adversário, de um jogo que foi superior ao jogo, mas nunca do que a Bacha acabasse, tentando os objetivos, que era empatar o jogo, que era passar a fase de grupo. Eu consegui, graças a nosso esforço e a incentivo dos jogadores e treinadores na banco, eu consegui aquele empate no jogo da Cábala. Praticamente ele tinha que arriscar tudo, eu sabia os resultados do que era da equipa, o treinador acabou de dar informação, e ele mexe na time, ele arrisca, de fato, termina o jogo, acho que quatro avançados, acabou de chegar para o empate, nunca pensei que era justo para aquele que o fizer na segunda parte. Então, vamos lá.